Seu Edmundo, como que recebeu essas últimas notícias? Então, eu estava lembrando do Darcy Ribeiro. Uma vez perguntaram para o Darcy Ribeiro, que era um antropólogo, educador, um cara que entendia de Brasil. Tive uma aula magna com ele. Sim, fabuloso, era uma figura excepcional. Perguntaram para ele como é que o Brasil até hoje não conseguiu ter um plano de educação. Ele teve para a saúde, ele construiu o SUS. Ele falou, o plano é esse mesmo, vocês que não entenderam. Era para deixar ruim mesmo. Porque para você deixar hoje, você vê, a gente estava lembrando, atualmente o país tem inflação, o país tem fome, ele tem absolutamente falta de vaga nas creches, de uma maneira geral, porque não teve investimento. O Brasil não tem os indicadores sociais que tinham. Como é que você vai manter o povo aliado de um governo que destruiu o Brasil com essa alta taxa de adesão? Eles têm 30%. Precisa você ficar na cabeça deles o dia inteiro falando mentira. Essa é a questão. É por isso que o sistema de educação que não fez eles distinguirem o que é uma fake news, do que é a verdade histórica, porque eles pouco entenderam, pouco ensinaram isso para eles, gera esse tipo de gente que a gente tem aí que ser um monte. Uma retificação, quem fez o slogan que rico não ouve foi a Viviane, viu? Ah, é? A Vivi Montes? Vivi Montes. Ah, que legal. Pode falar. A educação brasileira, o magistério brasileiro foi, depois do governo Castelo Branco, foi feito de propósito para que os brasileiros se tornassem escravos civilizados. Aprender a ler e escrever, desconfiar de alguma coisa e transformar o Brasil em quintal da Norte-América. Por isso que eu... Isso é falta de cultura. Como é que eu assassino uma outra pessoa por causa de sigla política? Que conhecimento essa pessoa tem? Dona Cida, sabe o que o Darcy Ribeiro falava? Ele dizia assim, eu tenho tão claro em minha mente o Brasil que pode ser, que há de ser, que me dói o Brasil que é. Sim.